Beleza, pura pessoal, vamos voltar aqui a gravar videoaulas hoje, dia 12 de junho, 13h30 da tarde, dia dos namorados, aproveitar para mandar um beijo aqui para minha namorada e já de 20 anos, já somos casados, claro, mas não deixa de ser um namoro, então um beijo para minha esposa Lisiane, hoje é dia dos namorados. Então, e também dia da abertura da Copa, daqui uma hora e meia vai ter abertura da Copa, eu sei que a cidade já parou por tudo aí, eu estou aqui trabalhando, meu negócio é realmente trabalho, eu gosto de estar trabalhando, produzindo, criando. Bom, pessoal, é o seguinte, então vejam que nós temos os botõezinhos aqui, agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, vejam que, por exemplo, eu tenho aqui meu botão, vou botar aqui o meu botão limpar, vamos substituir isso aqui por imagens, acho que fica mais legalzinho se a gente substituir por imagens, pessoal. Então, deixa eu pegar alguma imagem aqui, até acho que eu vou pegar lá no meu estoque, daqui, aqui, 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 aqui eu tenho algumas imagens aqui, que eu acabei utilizando, acho que eu vou utilizar essas imagens mesmo aqui, aqui, está certo? Anterior, próximo, último, etc. e tal. Vamos pegar, então, o anterior, o alterar, vamos pegar aqui, que mais? O excluir, temos aqui o gravar, certo? Aqui nós temos primeiro, próximo, enfim, tem vários aqui que nós podemos estar pegando, eu acho que esse aqui era o único que tinha dele, deixa eu pegar esses aqui, então. Primeiro, último, certo? Anterior, e aí, onde é que tem mais um desses aqui? Rapaz, não tem mais desses aqui, tchê? Eu achei que tinha, então, na verdade, esse aqui já não vai poder ser, porque tem que ter os, eu vou ter que ter os quatro, né? Esse cara aqui eu vou ter que ter também, certo? Acho que é esses aqui, tá certo? Vamos botar eles aqui, vamos copiar eles lá para dentro do nosso projetinho e vamos depois estar substituindo. Bom, veja que a gente já tem uma pastinha chamada imagens aqui, né? Se eu não me engano, aqui, imagens, vamos colar essas imagens aqui, alterar, gravar, registro. Então, vamos lá, esse cara aqui eu quero substituir, substituir ele por gravar registro. Então, vamos tirar essa... Veja que aqui, pessoal, nós temos o action command, estão vendo aqui? Se botar isso aqui, gravar, por exemplo, certo? Então, se você simplesmente botar, mudar para gravar aqui e mandar executar ele, vocês vão ver que ele já não vai funcionar, certo? Eu vou botar aqui alguma coisa aqui, vamos dar gravar, não fez nada, certo? Limpar sim, gravar não. Por quê? Porque a análise que a gente faz... Opa, deu um probleminha aqui na minha ideia, tudo bem. A análise que ele faz, pessoal, é através da... Deixa eu fechar esse cara aqui. A análise que ele faz é através do action command. Veja que lá no meu controller, aqui, ó... Aqui no meu controller, onde é que está meu controller? Quando a gente mandava imprimir, certo? O que nós mandávamos imprimir? Aqui, ó, o action command, está certo? Então, o que ele pega é o action command aqui, certo? Então, é o action command que ele está pegando. Então, como é que está gravar? Ah, quer que seja o salvar? Então, você vai ter que vir aqui e digitar o salvar, certo? Que aí, o seguinte, por mais que o texte seja gravar, seja gravar, o que importa é o action command, certo? Então, é esse cara que importa para nós. Então, se você rodar ele aqui agora, por mais que seja gravar aqui, você vai digitar alguma coisa, certo? E mandar gravar, ele, ó, gravou alguma coisa, tá certo? Então, isso aqui é importante. Mas eu não quero ter esse texto aqui, eu quero ter uma imagenzinha. Então, a gente vai vir aqui no ícone, certo? E podemos estar selecionando uma imagem. Vamos pegar aqui de imagens e vamos pegar aqui o gravar registro, certo? E vamos colocar ele agora aqui, certo? Está aqui o meu gravar registro. Eu vou tirar o texto aqui, deixamos somente o gravar registro, tá certo? E assim por diante agora, nós podemos estar fazendo para todos eles. Vamos vir aqui, eu vou fazer para alguns aqui, depois eu deixo por conta de vocês, tá certo? Vamos vir aqui, imagens. Esse aqui é qual mesmo? Estou no excluir. Vamos pegar aqui o botão delete, certo? Botão delete aqui. Temos aqui o alterar também. Ah, daí tiramos essa informação aqui, certo? Depois pode estar padronizando os tamanhos aqui também, né pessoal? Vamos vir aqui e padronizar aqui também os tamanhos. Imagens aqui, o que eu tenho aqui é alterar registro. Agora até que eu percebi que nós nem colocamos um novo registro, né? Porque às vezes eu estou excluindo, mandei alterar, mandei fazer alguma coisa e às vezes a gente esquece de uma coisinha ou outra. Então a gente poderia também ter um botão novo registro. Até eu vou vir aqui e já vou colocar esse botão novo registro. Depois a gente pode estar ajustando ele aqui também, certo? Sem problema nenhum. Esse aqui vai ser o botão novo. Então é botão novo. Botão novo. E aqui botamos aqui simplesmente novo. Aí como vocês podem perceber, aqui dentro ele pega o action command novo. Por mais que não tenha nada aqui, certo? Mas o action command vai ser o novo. E aí eu posso vir aqui agora tranquilamente. Só vir aqui em icon, selecionar lá de imagens aqui o botão novo registro. Aí fecho aqui e já está prontinho aqui. Claro que não tem uma ação. Não posso esquecer que esse cara tem que ser, aqui ele tem que ser público estático, né? Nunca esquecer disso, pessoal. Senão não vai funcionar, certo? Para depois a gente limpar os campos e tudo mais. Pode até criar um campo, um limpar campos também depois. E já que estou aqui, já vou botar todos os outros também, tá? Vamos botar todos os outros aqui. Deixa eu ver que aqui tem quatro iguais. Ah, aqui eu tenho quatro iguais, ó. Para os botões de navegar ali. Então vamos botar esses quatro aqui também. Ctrl V, certo? E agora a gente vai fazer a mesma coisa para os quatro. Sempre vindo aqui. Imagens aqui. Esse aqui é o botão primeiro. Registro. Vamos apagar aqui o textinho dele. Ok. Vamos para o anterior aqui. Também apagando o textinho dele. Certo? E vindo aqui em propriedades. Ah, tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês aqui. Vejo que nós apagamos o nome. Deixa eu pegar aqui o anterior registro. Registro anterior aqui. Vejo que nós apagamos o nome, pessoal. E aí o que aconteceu com esse cara aqui? Vejo que a gente perdeu o action. Certo? Porque a gente apagou o texto. Então esse aqui é o anterior. Então tem que cuidar muito disso aqui. Porque senão não vai funcionar. Certo? Então isso aqui você tem que tomar muito cuidado. Vamos ver esse aqui qual que está. Aqui, ó. Está vendo aqui? Não tem. Então por isso que às vezes o cara se incomoda, se estressa lá por pouca coisa. Na verdade o cara ficou um detalhezinho de fora que o cara acabou esquecendo. Tá ok? Próximo aqui. Então tem que tomar muito cuidado. Eu apaguei aqui. Certo? Mas tem que me certificar de que lá nas propriedades ele mantém aqui. Próximo. Senão depois não funciona a aplicação. E o cara não sabe por que não está funcionando a aplicação. Fica puto da cara. E aí joga para as cobras. Na verdade é coisa simples. Aqui próximo registro. E para finalizar aqui. Esse aqui é o próximo. Sempre certificando do Action Command ali. E agora vamos diminuir aqui um pouquinho mais. Certo? Podemos até trazer um pouquinho mais ele para o lado se quiser. E para finalizar aqui o nosso botãozinho aqui de último registro. Então vamos vir aqui. Vejo que eu vou apagar. Se tu apagar ele aqui. Veja só que eu apaguei. Pela propriedade ele mantém aqui o Action. Ah, não manteve. Tudo bem. É o último. Quando eu cliquei nele ele apagou. Tudo bem. Então não tem problema. Vamos vir aqui e pegar aqui o nosso último registro. Ok. Vejo pessoal que já fica uma coisinha mais bacana isso daqui. Já ficou bem melhor aqui. Só temos o nosso limpar campo. Que aí provavelmente... Acho que a gente pode até botar isso aqui para cá. Certo? E aí a gente arrasta todos esses outros aqui de uma vez só. Para cá. Tá certo? E aí vem aqui novo. Vem alterar. Aí tu faz o que você quiser. Tá certo pessoal? Esse ajustezinho aqui. No tamanho aqui eu vou fazer offline mesmo. Enquanto vamos nos preparando para iniciar a Copa do Mundo aqui. E vamos ajustando aqui offline. Beleza? Próximo vídeo eu continuo. Um grande abraço. Até mais. E tchau. Tchau.